Olá e seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Ela cresceu a roer as unhas e com um estilo a Maria Rapaz. Mas com o tempo chegou a mocidade e Érica Jaqueline Oliveira transformou-se numa das mais solicitadas estilistas de unhas da cidade de Luanda. Veja a história. Érica Jaqueline Oliveira, estilista de unhas, 34 anos. As unhas têm para esta jovem um sentido especial. Gostar de ver as mulheres bem preparadas, bem produzidas. Acho que as unhas, as mãos e os pés, eu acho que é tudo. Eu digo, o cabelo a gente dá um jeito, não é? Ponha um lenço, amarra, molha, dá um jeito. Agora, eu acho que mãos e pés é o nosso cartão de visita. Mas nem sempre foi assim. E ela ruia muito as unhas. Bastante, bastante. E esta fase de correr as unhas, é o fato de ela ser uma pessoa muito nervosa, muito irétrica, muito estressada. Ainda na aurora da sua adolescência, Érica, engravida e se torna mãe aos 13 anos. Episódio que faz questão de lembrar ao filho e à irmã mais nova, para que não passem pelo que deve de enfrentar nessa altura menos boa da sua vida. Minha mãe foi mãe muito cedo. Então, desde muito cedo também foi-me incutido de que devia aprender um bocadinho com isso. E até hoje tenho aprendido. Prova disso é que consigo, consigo aperceber-me de que tenho uma mãe muito batalhadora, sofrida, mas só para pontos positivos, só para me ver bem e só para ver-me se ingrar e ver se também faz de mim algum exemplo perante a sociedade e a minha família. A perca do pai foi outro momento que marcou a vida de Érica e dos irmãos, que desde então encontraram na União, o antídoto para lidar com a falta do patriarca da família Oliveira. Nós perdemos o pai um bom tempo, então pronto, acho que aquilo também uniu-nos mais ainda. Exatamente, somos eu, ela, mãe, irmãos e pronto, família, mas um pai, sempre um pai, faz sempre a falta, a sua presença é indispensável, exatamente. Já mais jovem e fascinada pela moda feminina, Érica começa a interessar-se por unhas mais pintadas e bem cuidadas. A partir de uma certa idade, ela começou-se a tornar uma pessoa mais fina, mais vaidosa, e então, como tal, começou a cuidar um bocadinho mais das suas unhas, e então aí deixou de roer as unhas. Foi daí que, em 2006, encantada pelo estilismo de unhas feito pela Nails 21 em Portugal, a marca europeia líder no mercado de vernizes decidiu trazê-la para Angola e tornar-se numa estilista de unhas. Desde a altura em que fiz a formação em 2006, que fiquei sempre com isso na cabeça de que um dia ia abrir um centro de formação, porque depois de eu ter feito a formação, nunca mais eu consegui que me fizessem unhas aqui, pessoas que não tivessem formação. Terminada a formação, Érica teve de correr atrás de financiamentos. Sem sucesso, foi na família que encontrou o apoio que precisava para erguer e fazer funcionar a Nails 21 em Angola, e ter assim o seu próprio negócio. Não é, foi muito difícil. Muito difícil, depois, a tal situação, jovem, tentar o seu negócio, o seu segundo negócio, empresária. Não sei, não é muito complicado aqui. Os bancos não facilitam em termos de empréstimos, portanto, é aí 90% com capital próprio. A jura da família, lógico, não é? Nessas alturas, a família... Conta muito. Sim, conta muito. E depois, o que eu digo sempre, eu estou focada, sabem que eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas, quando eu quero uma coisa eu vou até o fim. Então, tive a jura da família, o apoio da minha família, porque senão era impossível. E hoje dá mostras de que domina a matéria e faz questão de desvendar o segredo do sucesso. Aí está o segredo. Aqui em Luanda fazem muito a unha toda direita. A unha de gel toda direita, eu gosto assim. Pois, a cliente gosta assim, mas isso não é o correto. Quando fizer a formação, uma boa profissional que tenha feito a formação, sabe que o reto não é a unha toda direita. A unha tem que ter a sua curvatura, o que nós chamamos de o bico de jacó, que é onde tem a zona de impacto, quando batemos para não partir as unhas. Mas aqui fazem toda direitinha, por isso está sempre a partir. Faz hoje, amanhã já partiu, depois já lascou, depois rachou, estala muitas vezes o gel. Isso é da qualidade do gel também. Depois de oito dias de formação intensiva, os formandos que passam pela Nails 21 levam consigo um kit que os habilita a abrir o seu próprio negócio. A nossa vencedora de hoje dá a formação gratuita aos jovens que pagam apenas pelo kit profissional. Isto mesmo. Portanto, este kit é o kit que têm que adquirir para começar a formação. Usam durante a formação e assim que terminam a formação, o kit levam para casa para começarem a trabalhar. É na sala de formação onde esta estilista se realiza. Aqui, ela passa aos profissionais o Beabá do Neilarte. Aqui aprendem desde o que é o tipo, o que é uma unha de gel, como é que devem cuidar da mão da cliente, da unha da cliente, portanto, a aplicação de unha de gel, o cuidado necessário para evitar a situação dos fungos. Que ouço muitas clientes a reclamarem dos fungos, que dizem e pensam que é unha de gel. Não, não é unha de gel. É o profissional, a maneira como o trabalho é feito. Portanto, aprendem de tudo um pouco. No que toca ao estilismo de unhas, desde a formação, venda de produtos, ao atendimento ao cliente, Érica faz questão de que tudo seja feito com profissionalismo. Se eu não tenho formação, eu vou usar qualquer produto, qualquer tipo de produto. Eu não posso usar uma cola normal, de colar objetos de madeira ou coisa assim nas unhas. E aqui usam. Porque é uma cola da super cola, muito usada. Super cola, muito usada. Isso é errado. Muito errado, muito. Não posso usar uma cola de casa, de madeira ou de outras coisas, nas unhas. Isto aqui é um pincel para anelarte, para fazer os desenhos na unha. Estes são bons porque eles são mais profissionais. Dá para a gente fechar. Acabou o trabalho, fecha, porque o gel depois se catalisa, é um problema. Se seca-se o gel, os pincéis vão para o lixo. E também protege os raios ultravioleta? Isso mesmo, é a mesma peça de proteção. Porque os raios ultravioleta é que fazem o gel catalisar. Portanto, temos este aqui, que é para fazer anelarte. Temos este aqui, que é para a construção. Temos este aqui, que é para fazer a francesinha. Porque eles têm todos os feitiços diferentes. Portanto, cada um deles tem a sua função. Por exemplo, este aqui é para fazer a francesinha, que ele é na diagonal. Este aqui é para aplicar o gel. Portanto, quando se faz a construção. Depois se a base esticar e depois se faz a construção. Para unhas mais curtas. Para unhas mais compridas. Temos este aqui. Este, então, o famoso primer e promotor. Estamos sempre a falar que é necessário usar o primer e promotor sempre. Nas unhas de gel. E no verniz de gel. Depois temos esta linha, que é a linha diferente. Portanto, são os mesmos e só muda porque estes não fecham. Portanto, há pessoas que não gostam muito destes. Depende da profissional, depende do gosto de cada um. E estes fazem a mesma função que os outros, só que são de uma linha diferente. Com mais de uma dezena de postos de trabalho criados, esta estilista de unhas orgulha-se do resultado do trabalho que há dois anos presta no mercado. Anteriormente e agora, né? Acho que cá tratam melhor que nos outros títulos onde eu aplicava as unhas. A forma da pintura também é muito, muito diferente. Ali acho que era um trabalho de pessoas, como é que posso dizer? Alguns curiosos. Mas cá consigo dar conta que são mesmo pessoas especializadas para fazer este trabalho. Eu fico muito feliz quando saem daqui as meninas, as formandas. E quando vêm rapazes ainda, eu fico bem mais orgulhosa porque os rapazes fazem formação conosco e que gostam. E que eles entram com uma ideia. E saem com uma ideia completamente diferente, Mônica. Completamente diferente. Parece que descobriram outro mundo. Então fico muito feliz mesmo de saber que não. Estou a contribuir para alguma coisa. Vão-se lembrar da Nails 21, do pessoal, da formadora, de nós, que não aprendiram a Nails 21 e valeu a pena. E para quem encontrou trabalho na Nails 21 com o Muzinga Kiala, esta é mais uma oportunidade de superação. Eu trabalhei durante muitos anos com o trabalho de manicure e pedicure, como angolano, brasileiro. Mas depois disso, quando vim esta casa, a Nails 21, fiquei aqui, aceitei ser formado durante 15 dias. Depois da formação, fiquei já aqui. Agora estou aqui a trabalhar. Está muito bom mesmo. Realizada, a jovem licenciada em gestão de empresas quer ver o seu trabalho a ganhar espaço em províncias como Benguela e Huila e em países como o Brasil. Primeiro aqui, lógico. Lubango, Benguela, Uambo, são as três primeiras. São as que eu conheço, então são as que eu quero mesmo apostar na formação. E depois, internacional. E hoje, os desejos da família Oliveira e dos amigos são de contínuas realizações e que a persistência, luta e conquistas de Érica Jaqueline Oliveira inspirem outras histórias de superação e sucesso. Contando-me à Érica, posso dizer que, como não é fácil, é um trabalho diário. Então é um trabalho que nós fazemos com muito amor, ensinar também não, é fácil. Temos que nos dedicar e, por isso, força para ela, força para nós, força para Anelos 21, que somos uma equipa, eu acho, considero-nos uma equipa fantástica, porque somos coesos e toda a equipa tem de ter coesão. Muito sucesso a minha mãe, que ela continua essa mulher batalhadora que é, que nunca deixa essa sua maneira, digamos que louca e vidrada nos seus objetivos e que o sucesso sempre acompanha. Temos os mesmos comportamentos, as mesmas manias. São as duas teimosas? Muito. E é muito bom saber que é a minha irmã que trouxe isso para cá. E sim, que independentemente de tudo, ela consiga sempre alcançar o que quer e que não desistem, independentemente das dificuldades que estiverem para a frente.